Pra fazer essa água sanitária vocês vão precisar de 1 litro de água sanitária Eu tô usando essa daqui que é perfumada e tudo, mas você pode usar o que você quiser Uma barrinha de sabão Vani de 75 gramas, mas como eu não encontrei eu tô usando essa aqui que vale a mesma coisa 200 ml de detergente, eu tô usando o sabonete líquido que eu tinha em casa porque eu tinha bastante Então eu tô usando esse 200 ml de vinagre de álcool branco, tem que ser esse porque esse aqui ele é super alvejante E 200 gramas de carbonado de sódio eu tô usando, mas vocês podem usar sal ou bicarbonado de sódio Então eu vou começar ralando essa barrinha de sabão, no caso Vanish E esse sabão aqui ele fica tipo um pozinho A única coisa gente é que esse sabão ele é de 100 gramas Então no caso do meu ele vai ficar um pouquinho mais grosso do que o de vocês Mas eu quis assim mesmo Então depois é só adicionar 500 ml de água bem quente no sabão e vamos dissolver ele no Vanish Depois a gente vai deixar ele no cantinho, vamos pegar um balde e vamos adicionar 7 litros de água Temperatura ambiente, peguei da torneira E depois a gente vai colocar o nosso 1 litro de água sanitária E eu usei o medidor pra medir né, a gente dá uma misturadinha e depois a gente adiciona o nosso Vanish dissolvido Esse Vanish aqui que eu tô usando né, ele ficou em pedacinhos, mas não tem problema porque depois ele vai dissolvendo Então eu vou colocar também o sabonete líquido, que no caso vocês usem o detergente né, de prato, pode usar também Eu tô usando esse daqui porque ele é neutro e como eu tinha em casa, como eu disse Depois eu coloco também o vinagre de álcool Vocês podem ver que ele ficou mais cremoso, ficou tipo um amaciante, mas eu gostei dessa consistência Aí eu adiciono também o bicarbonato de sódio, vou adicionando sempre os ingredientes e misturando E depois eu vou pegar esse galão que eu tinha em casa de 10 litros e vou colocar dentro Como a gente colocou várias outras coisas né, fora os 7 litros e meio de água No caso ele deu uns 8 litros e um pouquinho, então deu bastante aí e dá pra você lavar bastante coisa Gente, lembrando que essa água sanitária é somente para roupa branca Então não coloque roupa colorida porque pode manchar E se ficar dividido, você dá uma sacudida antes de mexer, isso é super normal e pronto, você pode esquisar E se vocês gostaram, deixa o seu like aí que eu vou trazer mais receitinhas do tipo Música 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 Música